A Polícia Rodoviária Estadual começou na madrugada desta sexta-feira mais uma operação de Natal nas rodovias em todo o estado. Durante o fim de semana, o policiamento será reforçado nas PRs da região com o intuito de dar mais segurança aos motoristas. De acordo com a PRE, a expectativa para este ano é que haja um aumento no número de veículos trafegando nas rodovias, já que não há restrição por conta da pandemia e não há cobrança de pedágio no estado. A operação deve seguir até segunda-feira. O objetivo principal é combater infrações que colocam em risco a vida dos motoristas, passageiros e também pedestres nas rodovias, com destaque para o excesso de velocidade e também a embriaguez ao volante. Sim, a nossa região é muito importante porque ela tem muitas rodovias, inclusive temos dois corredores importantes aqui na região noroeste e isso nos chama muita atenção, dá mais trabalho para nós e a gente está aí realmente para trazer segurança para a população. A gente sabe que esse período de Natal é um período em que as pessoas saem muito de casa, viajam muito para Parêntes, vão à praia, vão aqui para Balneários também, que é a nossa realidade aqui, para a área de Porto Rico e tudo mais. Então nós estamos colocando o policiamento focado a partir da zero hora do dia 23 até as 23h59 do dia 26. É um dia antes das festividades e um dia após. O nosso policiamento vai ser colocado nos pontos da maior incidência de acidentes, justamente para que os acidentes não voltem a ocorrer nos pontos que já ocorreram historicamente. De acordo com o tenente, antes de sair para a viagem, o motorista deve checar alguns itens obrigatórios do veículo para se ter uma viagem tranquila e segura. Sim, uma curiosidade, a Secretaria Nacional de Trânsito, que é uma Secretaria Âmbito Federal, uma pesquisa que ela realizou nos últimos anos, 50% dos acidentes de trânsito, infelizmente, as causas, elas advêm do próprio motorista. Então são acidentes que a gente chama de acidentes de conduta. Então o condutor, ele mantendo a velocidade da via, ele dirigindo com atenção, ele não ingerindo bebida alcoólica, ele ajuda muito o serviço de fiscalização. E obviamente temos também outros pontos importantes, que é o de manter o veículo em condições de trafegabilidade. O pneu estar em dia, o veículo ter as suas manutenções de freio, inclusive nós temos algo que as pessoas não dão muita atenção, que é o limpador de para-brisa. Mas ele é importantíssimo e é um item obrigatório, pode fazer a diferença numa situação de chuva.